Hoje eu vou jogar WL com Hendrick Evolution, carta bem roubada do Hendrick, muito boa, e com seu amigo, Rob Shalton, e montar um time bem bugadinho ao redor deles. Espero que a gente consiga a melhor classificação possível, eu vou dar vida, viu? Vou tentar a melhor classificação possível, vamos pra cima! Aproveite a Black Friday pra reforçar o seu time no Ultimate Team. É o melhor lugar pra você reforçar o seu time, sem dúvidas, com o método anti-ban. Preço incrível, um dos mais baixos do mercado, confira o site. E usa o código CARP pra você ganhar aquele desconto caprichado, valeu! Primeiro da lista, Hendrick. Nossa, eu vou trazer o Hendrick aqui. Já bora de Hendrick, cadê o homem? O Hendrick é 86, olha que carta espetacular do Hendrick, 86 de over. E ele tem o entrosamento lisinho, né? Esse aqui não tem o Poreshot, né? Esse aqui tem o entrosamento do lisinho. Veloz, Firula, Domínio, Pé de Vento, tem o Pombo sem asa, só que é secundária na Playstyle, mas vai ajudar muito, passe guiado, 4x4, pô, cartaço do Hendrick. O passe é meio ruimzinho, infelizmente. Mas de resto, é muito, muito boa a carta, né? Bem boa. E vou trazer o seu amigo Bob Shalton. Bob Shalton, na real, ele vai entrar de... Joga de atacante o Bob Shalton, não, né? Quais posições o Bob Shalton joga? Eu sei que ele joga de Mei. Qual posição ele joga além de Mei? Vamos ver, ó. Bob Shalton, que eu já tenho no clube aqui, ó. Aí, toma. Bob Shalton vai jogar na esquerda, MC? Bob Shalton... Mano, na verdade, eu vou ter que trocar formação. Alô, Jitor! Aí, ó, 4-1-2-1-2, opção 2. Aí, o Bob Shalton entra de Mei. Olha que time absurdo, hein, rapaziada? Que time de gênio. Tá ficando interessante isso aqui. Lateral esquerdo, amigo do Hendrick, do Real Madrid, pô. Mendy. Mendy, que é um dos laterais mais roubados do jogo aqui. Mendy... Cadê o Mendy? Tem um Kamavinga também, mas eu vou de Mendy, sem dúvidas. Esse Mendy aqui, bugadaço. 84 de over. Dá pra brincar muito. É muito rápido, nossa. Corre demais. A zaga eu tô em dúvida ainda. No primeiro momento, eu vou usar o Van Dijk. Talvez a gente mude. Mas o Van Dijk tem pra encaixar ele. Vamos ver se a gente consegue encaixar. 89 de over. Sem química nenhuma, né? Cruel. Goleirão. O que temos de goleiro aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, Donnarumma, pô. Donnarumma, tem Martínez. Ahn... E é isso. É Donnarumma ou Martínez? Ó, por enquanto eu vou usar o Martínez de goleiro. Tá vendo? A gente muda pro Donnarumma. Vamos acertando o time aqui. Vamos vendo. Beleza. Martínez, que é a Ilinka aqui também, né? Com o Van Dijk. E segundo zagueiro vai ser o Ake. Cadê o Ake? Toma. Tem a Jorge também. Pô, a Jorge é bem boa. Mas eu vou de Ake que troza com o Van Dijk. Mais o holandês, ó. Pô, essa zaga aqui tá bem boa. Esse aqui é bem bugadinho. Ele é um pouco mais baixo, né? Mas é bem bugadinho. Lateral direito, Kalulu. Evolution. Talvez a gente mude. Vamos... É que nem eu falei pra vocês agora há pouco, né? Vamos sentido. Mas tem o Darmia também. Entrosa o Lautaro. Será, rapaz? Vocês querem tentar entrosar o Lautaro? Ó, vou colocar o Kalulu por enquanto. Mas bem provável que a gente mude tudo aqui. Vamos tentindo. MT. Alexias... É... Caramba, qual é o nome da... É... É Alexia, né? Alex... Enfim, pô... Editor. Editor. MC. Putelas. Aí, ó. Toma. Putelas tem que trazer. Volantona pra entrosar com a Putelas. Patri. Cadê a... Aqui, ó. Patri na minha cara aqui, ó. Patri. Patri, Putelas. Aí já entrosa perfeito, ó. Putelas e Patri. Show. MC. Eu tô na dúvida entre Serguei e Camavinga. Acho que eu prefiro Serguei, mano. Mas... Vamos tentar encaixar o Camavinga aqui primeiro. O chat falou que ele é bem bugado. Vamos lá. Camavinga. Aí, toma. Entrosou. Pelo menos entrosou aqui. Deixa eu ver as opções de atacante. Será que eu vou de Lautaro mesmo? Pô, o Lautaro é bugadaço. Tem o Balogum, tem o Malen. O Malen não vai entrosar com ninguém, infelizmente. Gomes, a Dama, Muriel. Rapaziada, o melhor aqui é realmente o Lautaro Martínez, bugador do chute colocado. Mudan... É, rapaziada. Mudan... Vamos fazer algumas mudanças porque temos o Lautaro Martínez. Atacante, então, ó. Bora colocar o Lautaro. Aí, ó. Lautaro. Toma. Lautaro. Lateral direito. Tira o Kalulu e coloca o Darmian. Nossa, o Kalulu é muito melhor, hein? Aí, ó. Darmian. Darmian. Aí, o Martínez fica com três bolinhas. Olha, todo mundo ficou com três bolinhas. A não ser o Hendrik. Eu preciso agora de um técnico brasileiro, né? Eu preciso de um técnico BR. Adianta técnico BR aqui? Adianta. Ó, técnico BR. A Premier League? É isso? É, técnico brasileiro da Premier League. Todo mundo fica com... Ah, não. Menos o Darmian, que fica com duas bolinhas. Alisson. Comprei. Boleiraço, hein? Bom demais. Alisson. Aí, pra fechar... Nossa, não vai dar o link aqui. Mas é só colocar um técnico francês. Aí, fecha. Lateral direito tá bem aberto, na real, né? Eu posso colocar qualquer um. Quanto custa aquele Arnold pica lá? Aquele Arnold que é bem bom. Arnold, deixa eu ver. Olha, mó bom, hein? Lateral que apoia. Que eu não sei se vai deixar muito a gente na mão, né? Mas, bom demais. Vamos testar, vai. Lateral direito, eu vou testar o Alexander Arnold. Vamos ver se ele é bom. Meu medo é que ele deixe a beirada toda aberta, né? Vamos ver. Alexander Arnold tá 260, né? 265, com sombra, perfeito. Comprei. O tema hoje é Bob Shalton e amigos. Ó, completamos o time. Eu dei prioridade só pra quem tem amizade com o Hendrick. Então, essa galera aqui, todo mundo é bem amigo do Hendrick, né? O Rafinha, que é parceiraço do Hendrick, a Hansen, a amigona. O Patry, o Arnold, que tem uma amizade muito grande aí, né? Nossa, olha o Bob Shalton, rapaziada. Carecaço. E o Bob Shalton, ele fez o esquema de trazer a lateral do cabelo, né? Pra tentar disfarçar a careca, só que não adiantou nada. Bob Shalton, eu te entendo, eu tô fazendo isso. Vocês já perceberam que eu tô fazendo isso? Eu tô colocando pro lado também? Aí, ó. Só que o meu cabelo ainda tá um pouco mais cheio que o do Bob, né? Espera uns cinco aninhos jogando FIFA pra você ver. Vou tá aqui no Bob Shalton. Vamos para cima, então. Confia que vai dar bom. Treinador francês. Ai, boa. Eu gosto muito do Peiras. Esse treinador sabe o que faz. E completamos, rapaziada. E fechamos. O time tá abertaço, mas eu confio no desempenho desse time aqui. Ó, que nem, por exemplo, se eu colocasse o Camavinga no lugar da Apotelas. Nossa, ó. Perfeito. Mas aí a Patria perde química. A Patria perde química e vem desse soco. Olha que time segura agora, ó. Aí a Hansen perde química. Ah, não vou mexer, não. Se mexer é pior, rapaz. Vamos assim mesmo. Confia. Tem marca. É aí, Esportes. Começando? Começando. Vai, time. Agora é gameplay até o final. Talvez a gente abre uns packzinhos no meio do caminho. Ah, 15 e 0. Nossa, só se acontecer um... Tá louco, mano. Tem que acontecer um verdadeiro milagre, mano. Aí, bora. Primeiro adversário. Deixa eu beber um golinho aqui, ó. Só pra dar aquela... Eu perco a primeira partida. Qual a chance de pegar 15 e 0? O Hendrick é canhoto destro ou os dois? Os dois, rapaz. O Hendrick e os dois, rapaz. Chuta bem com as duas pernas. Ele é 4x4. Tinha que ser 5 de perna ruim o Hendrick. Luqueba, Konaté, Museala, Coman, Son, Malen. Bora. Em busca do João Félix. Vamos lá, time. Eu confio. Deixa eu arrumar esses shorts, mano. Eu tô com shorts aqui terrível, mano. Uma sunguinha pequenininha, sem vergonha. Vai, toma. Agora sim. Começando. Deixa eu sentir o Bobby Charlton. Ah, é bem liso, rapaziada. Ah, é bem lisinho, bem lisinho. Nossa, já achou, rapinha. Que isso? Milagre. Que... Ô, irmão. Como perdeu esse gol? Inacreditável. Quem cruza aqui? Ah, vou cruzar com o Charlton. Charlton é especialista na arte, né? Na cabeça do Van Dijk ali, sei lá. Do Ake. Valeu, valeu. Nossa, o Dubeck fez uma detesaça. Tira. Tira, Charlton. Ah, mentira, Alisson. Que peru. Que peru, rapaz. Tava muito na bola. Passou na mão ali dele. Tira. Tira. Que hinto. Ridículo. Sabe, ridícula. Meu time tá morto. Tá morto meu time aqui. Olímpico. Olha o golaço. Golaço, rapaziada. Olha a reação aí. Vamos. Olímpico, Arnold. Vamos. Festival de golaço. Quinta no empate, covarde. Quinta no empate, covarde. Quinta, vai. Quinta no empate. Sabe por quê? Porque você tem uma pererequinha sem vergonha, irmão. Você tem aquela pererequinha safada, né? Bruxo 997. É você mesmo, pô. Tem sim, aquela pererequinha. Eu sei que você tem. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Próximo adversário. Fazer o quê, né? Covarde. Varela, Malen, Fleury. O primeiro que tô no empate, né? Vamos ver se o segundo vai dar bom aqui. Ainda estamos na primeira partida. Belo gol, Hendrik. Matador, hein? Vamos. Vamos. Pelo gol, hein? Olha que jogada do Hendrik também. A Putelas cruza muito melhor que o Charlton. Vou cruzar mais com a Putelas. Vamos. 4x0, rapaz. O que tá acontecendo, hein? Ué. Pra tentar compensar os últimos dias que eu joguei malzão. Hendrik. 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 5x0, pô. Ué. E lá. Será que vai quitar? Equitou, rapaz. Equitou. 1x0. Tá voando o Bob Charlton. Tá voando o Hendrik. Vamos lá. Próximo adversário. Cook, Vini Jr. Hallam, Rodrigo, Son. Time bem lisinho. Hallam, matador. Vai ser complicado. Tá tudo melhor? Nossa. Olha o Bob Charlton como é que ele vem. É muito roubado, né? É o velho da lancha. Passa, 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 passa. Achou. Achou e ele é mortal. Bob Charlton. Principal jogador até aqui, hein? O Hendrik também tá bem. Mas o Bob Charlton é completo. Tira. Nossa, tomei. Ah, é um jogo perigoso. 2x0 é um placar muito traiçoeiro. Que bolão. Achou. E abriu. Abriu pro Hendrik. Linda, Hendrik. Nossa, sozinho o Hallam. O que é isso, Hallam? Aí acabou com o Alisson. Nossa, aqui tem jogo. Se prepara, ó. A meta final vai ser intensa aqui, pelo jeito. Nada. 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 Nossa. É o Charlton. Charlton. Monstro Charlton. Aí, time, 4x2. Vamos lá, tranquilidade aqui agora. Tem que segurar esse kickoff. Quando o Charlton arma o power shot, esquece. É a chicotada. Lisinho, lisinho. Lisinho, lisinho. Que isso, Hendrik? Muito liso, Hendrik. Olha o golaço. Golaço, Hendrik. Jogadaça. Vamos. Jogada bem trabalhada ali. Boa. 5x2. Matamos o jogo com o Hendrik. Hendrik, o gênio. Bob Charlton tá arregaçando. Nossa, o Bob Charlton tá jogando fino. Que isso, bom demais. Vamos lá, próximo adversário. É um jogo atrás do outro. Ederson. Militão Rubem Dias de Vardjol. Rilish, Marcos Leonardo. Olha. Marcos Leonardo. Nossa, esse cara é bom, hein? O time engana. Ô, valeu. Tomei. Dois minutos eu tomo gol. Nem convençou o negócio aqui direito. Peraí, time. Esse cara é bom aqui, ó. Nossa pequena invencibilidade, né? Invencibilidade de duas partidas, que já é muita coisa. Tá ameaçada. Pô, Alisson. Vamos. Uns bots aqui. Uns bots horríveis. Ah, tá louco, mano. O cara é bugador nato. Coisa linda. E a Esportes tá ajudando, pelo menos, aí. Aí não dá, né? Aí só... Aí tá de sacanagem, né? E a Esportes. Pô, como assim? É, time, encontramos o cara do dedo lisinho. Foi bom enquanto durou, né? Mas, pô, uma invencibilidade boa. Dois jogos. Tamo bem, pô. Tamo bem demais. Vamos! Olha o Hendrick aí. Tomei. Nossa. Caramba, mano. Olha a cobertura que eu tomei do British. Perfeita a cobertura na medida. Nossa, mano. Com todo o respeito ao cliente que contratou esse cara aí, mano. Nossa, espero que o peru do cliente caia, mano. Tá maluco, mano. O cara pagar. Nossa, sacanagem demais, mano. Tá louco. Ô, Putelas. Acho que dá ali, hein, Putelas. Acho que dá, hein? Golaço! Nossa, que golaço, Putelas. Na medida. Que curvona, hein, moça? Vamos em. Olha aí. Golaçou! Ah, Rafinha. Tá de sacanagem. Tá impedido, né? Ou não. Vamos, Rafinha. Muito bom, Rafinha. Que rolada perfeita. Essa jogada safada, vai. Boa. Ah, jogadinha safada, ó. E deu certo ainda! Ai, deu certo a jogada dele! Eu tava acompanhando, o meu zagueiro morreu! Pô, tava o concursor ali, rapaz! Bateu ali, a cabeça. Não sei o que aconteceu, mano. O Arnold com a moça ali. Ô, Arnold! Jogadinha muito previsível que a gente tomou ainda, irmão. Nossa, Bobzão! Tá, louco? Me dei mal. Ai, acertei esse passe, caramba! Foi muito ruim. Foi cruzamento, não foi nem quadrado X. Não foi nem o X lá, o passe com o X lá. O R1X. Mas foi péssimo! Bora, último lance. Valeu. Vamos! Hendrick! Pênalti! Foi pênalti? Acho que foi pênalti isso aí, hein? Vermelho isso... Ah, não, foi falta. Foi falta. Pênalti não daria vermelho. Nossa, rapaziada. É o momento. Quem bate falta aqui é o Arnold, né? Deixa eu ver um negócio aqui importante. Quem bate falta bem mesmo? É que é o momento crucial. O Arnold tem a trade. Eu quero ver quem tem a playstyle antes. O Charlton tem playstyle de falta? Não tem. Não tem playstyle. O Potelas tem playstyle de falta? Não tem. E aqui não vai ter, lógico. É o Arnold mesmo, confia. O Arnold é o cara da bola parada. Nossa, vou tentar, rapaziada. Tem que ser muito no ângulo aqui pra... O zagueiro dele ali, né? Jogadinha, vai. Não, não, não. Dá uma pegada aqui. Pô, time. Perdi pra conta de cliente. Estou amaldiçoando o cliente que contratou esse pro player pra jogar na conta. Espero que na hora do vamos ver se o peru caia. Caramba, perdemos a nossa pequena invencibilidade. Que tristeza, mano. Ederson, Rudiger, Van Dijk. Vai com o Zobrota, Canva, Verde, Verão. Olha que se puto é nostrão. Olha a mala. Ele abriu tudo pra gente. Vamos. Nossa, se ele ficar parado, eu ia errar esse gol. Vai muito feio. Ainda bem que ele abriu. Hendrick. Pelo gol. Vamos, rapaziada. Mortal, Hendrick. Bolaço. Isolou o play. Vamos. Três de barro, rapaziada. Vamos lá, próximo adversário. Taga bugadinha. Crack no gol. Milka de gênio. É, ataque caprichado. Bora lá. Mais um adversário daquele jeito. Olha o Hendrick. Mortal. Pô, ele é muito matador. De perna esquerda, perna direita. Acerta todas. Monstro, Hendrick. Nossa, Alisson. Deu certo no final. Ué, o Alisson saiu muito mal do gol, mas no final do céu. Ah, Alisson. Ah, amarelinho depois, né? Ele não ia deixar barato, não. Era impossível. Tem como. Nossa, golaço do Jokoli sem chance. Que jogada de louco deu certo. Perfeita, Rafinha. No time de... Na medida. Nossa, bolão. Tomei. Caramba, que golaço do Zé Roberto. Que não faz toma, né, time? Dois a dois. O jogo tá pegado. Nossa, o Roberto foi geladaço agora. Tá louco. Entrega mais! Caramba, mano. Rapaz, parece que eu não tenho o cérebro jogando. Que agonia! Isso, irmão! Vamos! 3-3. Ué, irmão! Quem é esse burro? Quem é esse animal? Esse animal! Esse animal! A que é ruim? Animal! Ah, não, Ake! Você tava na frente da bola! O que aconteceu com você, Ake? Burro! 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 Pô, o Jokoli fez o Ake de neném! Horrível, Ake! O que aconteceu? Mas essa Gabriela joga muito. Fazer o quê, né? Como é que veio aqui o replay? Replay horrível! Olha o Ake! O Ake tava na frente da... Olha o Ake, burro! Ah, mano, esse jogo tava na mão, velho. Eu tava sentindo que tava pra vencer 3-2, vergonha, mano. Ah, beleza, vamos pro próximo adversário. Olha, olha... Aí fala... Ah, não, ele é zagueiro lento. 88 de ritmo, Ake. O que aconteceu com você, pô? Vamos lá, próximo adversário. Fazer o quê, né? Talibar, Ruben Dias, De Jong, Gui, Diaro, Tom, Adama. Pô, 3-2 é feio, hein? Como é que eu vou pegar o João Félix assim? Impossível! Não, pra pegar o João Félix, o cara tem que ser um gênio mesmo. Pior que tem um monte de boizão que tá contratando os pro players pra jogar encontro de cliente, pra pegar esse João Félix aí. Abriu tudo pro Shalton. Pro Hendrick aqui. Vamos, Hendrick. Pela. Ai, Ake. Sai, Ake. Sai, ruim. Mano, eu não aguento mais o Ake, não. Não dá. Olha o carrinho que ele deu. Horrível. Ó, vamos de... Quem entra aqui, ó? Kalulu? Nossa, o Kalulu na zaga eu não sei, hein? Confia aí, Bannis. O Ake, não dá, Ake. Você tá maluco, mano. Eu não sei. Tá com algum problema sério isso na cabeça. Não dá pra ousar. Sai, Ake. Horrível, ruim. Eu tava gostando dele, mano. E toma, Dodon, mano. Rapaziada, é isso, mano. Daqui pra frente, você é só pra trás, mano. Eu abri dois barrazeros na WL e foi só pra me iludir. Agora voltou tudo, tudo, tudo ao normal. Nossa, tá abertaço. Malen. Ai, acabou, rapaziada. Qual a chance de eu conseguir fazer dois gols aqui em 20 minutos? Vou tentar, lógico, né? Mas pelo jeito, mais uma partida que deu ruim. Vou ficar 3 barra 3. Que vergonha, irmão. Que vergonha, mano. Na moral, que vergonha, mano. Hum, bolão de gênio. Bola de chave moments. Bola de ganso. Bola de Seedorf. Bola de Pirlo. De Beckham. Zidane. Quita essa caceta aqui. Quita isso aqui. Vergonha. Tá. 3 barra 3. Nisso eu vou ficar negativo nisso aqui. Próximo adversário. Caramba, mano. Que agonia. Tô jogando mal de novo. Jogando muito mal. Abri 2 barra 0. Tava bem. Tava sentindo. Pô, hoje vai ser dia. Hoje vão brilhar, rapaziada. Hoje vai dar bom. Mas não. Tô tudo errado. Próximo adversário. O pai do Biel. Tô jogando direto com esse pai do Biel, hein? Mais uma vez ele. Pai do Biel. Salibá tomou esse soco. Laudro Piquivara. Martins. Politano. Não aguento mais jogar com esse pai do Biel aí. Nossa, tô entregando tudo. Aí eu não me ajudo também, né? Boa. Boa, Hendrick. Agora sim. Olha a canhotinha do homem aí, ó. Hendrick, um gênio. Boa. Pô, pegaram aqui, hein? Faltinha? Aqui é pro Alexander Arnold. Vou bater com o Arnold. Arnold, eu quero aquela. Confia no ódio. Manhã. Bola ia pra fora amanhã. Achou. Olha o amigo Hendrick entrando. Rolada sempre. Que rolada ruim, Hendrick. Mas também não era rolada, né, rapaziada? Será que o adversário acha que eu tô jogando no volante? Pode ser, mano. Tomei. Tomei. Nossa, que vara sozinho. Pequeno faz toma. Perdi uma cacetada de gol. É muito gol, mano. Que isso, mano. Hoje o negócio tá feio. Mas calma, coelho, eu confio na vitória aqui. Isso, velho. Só no porshot pra entrar. Vamos. Nossa, que lindo. Entra, Hendrick. Entra, 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 entra. Olha o golaço. Nossa, que bo... Ah, Hendrick. Ué. Caramba, Hendrick. Rapaz, tá com uma linguiça e você tá torta no pé. Inacreditável, Hendrick. Isso não existe. Já tava comemorando já que não é possível perder o gol dele. Tomei. Boa, Alisson. Agora sim, Hendrick. Vamos, rapaziada. Que bolão. Pelo gol, time. 4 a 1. É isso. Pra matar o jogo. Será que vai quitar? E que tom... Mais uma vez esse pai do Biel, hein? Ah, não. Não é possível. Estímulo do Palmer. É. Vamos lá, mais uma vez. Matuidi, Morgan, Francescoli, Swanson, Coley. Caramba, Dino. Não é possível, mano. Inacreditável, mas tudo bem. Tá de sacanagem. Bora. Será que chega pro Hendrick? Chega, não. Ai, não. Rapaziada, como é que perde, Hansen? Toma. Ai, é o que não faz toma, pô. Perdemos o gol na cara ali com a Hansen. E toma da Morgan. E toma, do... Ah, rapaziada. Mais uma vez. Será que eu vou ficar aí de novo no 0x0? No 0x0 ali, né? Ah, olha isso. Beleza! Vamos me maltratar mais. Faz mais gol em mim. Nossa, essa gol é um lixo. Chuta daí que é gol. É golaço. Não precisa de nada. Só chutar ali, ó. Vai ser caixa. Nossa, eu tô com a menos ainda. Quita essa caceta aqui, rapaziada. Quita, quita, irmão. Quita. Que isso, jogo lixo? Pô, pra gente ganhar. Rapaziada, pra eu ganhar, é uma dificuldade tão grande, mano. Tem que ser timed shot no ultra verde pra... Talvez entrar a bola. Pra talvez. O cara não, mano. Pode dar um finesse lá de longe. 30 metros do gol que entra, tranquilo. Deixa eu tirar o Van Dijk aqui também. O Van Dijk tá de sacanagem. Quem que vai entrar aqui no lugar dele? Rapaziada, eu não quero ir lá no squad nem a pauta. Vamos de Kalulu. Kalulu vai representar. Sem química. Esse jogo não faz sentido. O que que muda o cara tá com a química ou não? Não muda nada. Jogo horrível. Próximo adversário. Mano, eu tô tiltado. Eu preciso me acalmar de alguma forma, velho. Pô, a galera que me acompanha faz tempo sabe. Eu sempre fui um cara muito de boa. Mas esse UFC me corrompeu, mano. Me corrompeu. Eu tô até ficando com o cabelo branco. Minha família percebeu... Ô, Vitor. Meu nome é Vitor, né? Você tá com o cabelo branco aqui, né? Do lado direito. Tá crescendo isso aqui. Falei, pô, olha esse jogo também. Olha esse jogo, vó. Olha esse jogo, mãe. É um lixo. Chegou. Tira, 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 tira. Boa, Ké. Isso, irmão. Boa, Hansen. Nossa, lisinho. Muito liso, Bob. Que coisa linda, hein? Vamos. Nossa, perfeito, Hendrik. Asterinho, sem chance pro goleiro. E acabou. O fim do primeiro tempo. Vamos. 4 a 0, rapaziada. Coisa... Olha o time aí, ó. Agora é só vitória. Eu tô sentindo. É que eu não sei. Às vezes esse cara que tá jogando contra mim aqui tá algemado. Não sei. Vamos, Charlton. 5 a 0. Será? Será? Vamos, rapaziada. E quitou. Estamos quanto agora? 5. Ah, esqueci do Van Dijk. Pode crer, mano. Às vezes é melhor ir assim. Não sei. Me lembra do Van Dijk na próxima partida. Tô sentindo meio pesado aqui o jogo pra mim. Esses dois MS aí. Pô, tinha que tá um MS hoje, mas tá dois. E é gênio, né? Já veio um player lock. Que beleza, hein? Toma, rapaziada. Toma. Pulaço, Jorginho. Põe no gol, irmão. Vou ficar mais uma vez no 0 a 0. No 0 a 0 que eu quero dizer assim, né? Ô, Juizão. Nada, nada, nada. Vamos, Hansen. Dá pra virar aqui. Tá pedindo, não. Ai, Bobzão. O drible no goleiro. Nossa, Bob Shalton. Ai, mano. Era o gol de empate com o Bob Shalton. Tira a bola, bate e rebate. É absurdo esse jogo. Quita isso aqui. Quita, quita. Irrível. Quita, quita isso aqui. Vergonha. Ai, mano. Eu vou pegar aqui, rapaziada. Eu vou pegar vários barra vários. Se prepara já. Esse João Félix vai chegar nunca. Cinco partidas pela frente. Qual é a chance desse João Félix chegar? Nunca, mano. Nunca. Com sorte, eu consigo pegar o Pombo, mano. Melhor voltar com o Van Dijk ou não? É voltar com o Van Dijk, né? Melhor. Vai saber, né? Se a próxima partida dá ruim, né? Caramba, mano. Um dia eu já fui bom, tá? Procura os vídeos lá antigos. Eu já fui bom disso aqui. Hoje eu não tenho paciência nenhuma pra jogar essa birossa aqui. Esse jogo aqui é jogo de bandido. Jogo de ladrão. Isso aqui é um cassino, pô. Ter Stegen, Vandeveen, Araújo, Tonali, De Jong, Putelas, Kiewel e Son. Esse jogo é horrível, mano. Perfeita, rapaziada. Vamos. Isso! Recuperação, hein, time? Eu confio no 10 e 5. Imagina, mano. 10 e 5 é bom, hein? Rapaz. Eu acredito no 10 e 5. Nossa, Vendrick, maravilhoso, velho. Vamos. Será? Será? Quitou, rapaziada. Hora da remontada. Acredita. Vamos. Opa. Courtois, Van Dijkstan. Nossa, que zaga absurda do cara, hein? Zaga de gênio. Mbappé ainda. Nossa, ferrou, velho. Papinha! Lindo, irmão! Vamos! Boa, Patry. Ui! Trabalhador brasileiro. Brasília é worker. Ai, o Ake. Animal, Ake. Vai ser expulso. Que carrinho feio. Carrinho horrível. Vermelho. Amarelo. Ainda bem. Deixa eu aproveitar e tirar esse horroroso desse Ake. Vou colocar o... Vou colocar o Ibanez, né? Melhor. Ibanez acho que é melhor que o Kalolu. Nossa, olha o Hendrick. Será que chega? Chegou. Olha o gol. Vamos, Hendrick! Ai, rapaziada. A remontada está acontecendo. Eu estou... Eu estou sentindo. E toma! Não, esse FIFA aqui é disparado. Que eu mais tiltei, assim. Eu sempre fui um cara suave, mas esse FIFA me corrompeu. Não tem como jogar isso aqui, não. Um pouco de maluco. Que gol, mano. O que a Putelas fez, rapaziada? Não tem explicação. A Putelas lá não dominou. Ela só entregou, mano. Vai entender por quê, mano. Prorrogação. Tem bora pra prorroga. Ai, tchau, Tom. Valeu. Tá me divertido. Não, 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 não. Tem que ter a trivelona, rapaz. Não dá... Não deu certo. Não pediu não, né? E fez o gol ainda, travado. Capaz, um gênio. É o Rüiter, né? É um gênio, o Rüiter, pô. Aqui acabou. Um chutaço do Rüiter. Um craque, o Rüiter. Ai, mano, aqui já era. Remontada tava bonita. Já vou ficar agora seis barras... Seis barra vários. Caramba, mano. Desempenho péssimo, irmão. Mais uma vez esse pai do Biel. Caramba, desempenho ridículo. Ridículo, mano. Seis barra seis. Que isso? Quantos que cês tão pegando na da velha ultimamente? Deixa eu ver se é só eu que tô terrível mesmo ultimamente. Como é que... Não vale mentir, tá? Fala na moralzinha mesmo. Quantos que cês tão pegando? Zero, do... Caramba, só tem gênio no chat também? Onze, doze? Que isso? Só tem craque aqui? Ai, achei um cara da hora, ó. Um barra quatorze. Legal. Um barra quatorze. Aí, bô. Vamos lá, próximo adversário. Tentar um milagre. Tentar acabar com nove. Tem muita gente que nem tá classificando. É, mano. Fica tá terrível. E valeu, Davizão. Última do Nate aí, ó. Davi, valeu, irmão. E o Gustavo, 2012, que mandou o sub também. Tamo junto. Acho difícil não classificar, pô. O Black. O Black, Scott Lebeck, Koch, Bellingham, Cole. Alex Garcia. Tem que ganhar, rapaziada. Vamos tentar fechar com nove pra ficar bonito, vai. Nove, pelo menos dá o hero. Eu confio nas nove. O laço! Irmão, não dá. Não dá, rapaziada. Eu acho que chegou o momento da minha aposentadoria, realmente, do UFC. Chegou o momento de arriscar outras coisas na vida, né? É, streamer de react, fazer pegadinha na rua. Não sei, alguma coisa diferente. O FIFA não consigo mais jogar isso aqui, não. Eu não sei. Um dia eu já fui bom nisso aqui, viu? Hoje em dia eu sou horroroso. Tá louco, mano? O FIFA é maldito. Por que eu vou jogar isso aqui? O Black, live na banheira, né? Nossa, mano. Não dá, eu tô muito ruim, né? Muito, muito ruim mesmo. Que isso? Putelas. Olímpico, né? Pau. Ah, eu pensei que ia chegar. Chumba, chumba ele. Isso, Charlton. Vamos. Rolaço. Caramba, rolaço, vale. Ai, rapaziada, eu não consigo, mano. Eu tô tentando. Eu tô dando o meu melhor. Eu tô suando aqui. Eu tô tentando, mano, mas não consigo jogar esse jogo mais, velho. Ai, Rafinha, cê tá de sacanagem, Rafinha. Boa, Hendrik. Nossa, eu fui bem na tranquilidade, velho. Pô, tem que fazer, mano. Vamos, time. Golaço, camavinga. Que lindo. Tem trivela, camavinga? Não sabia, não. Achou. Empulgador, é sim. Vamos, careca. Vamos, calvo. Vai, que tal ou não vai? Agora. Eu acredito nas nove vitórias. Sete. Barra, vários. I have a dream. Vamos. Filho de duas vitórias. Duas partidas, duas vitórias. Eu acredito. Vamos. Próximo adversário. Ataca, bugadinha. Crack no gol. Meu cachorro. Ataque lisinho. Bora. Vamos. Tira. Tira. Ô, vai. Golaço. Golaço do adversário. Ai, não dá, rapaziada. Olha isso. Pô, sai gol assim toda parte. Vocês já perceberam, mano? Toda partida sai um gol desse, mano. Às vezes é pro nosso lado, às vezes pro lado do adversário. Mas, pô, esse FIFA aqui tem muito isso, mano. É inacreditável, mano. Não, pior que esses dias lá no comentário do YouTube o cara falou, ah, Carpe, não reclama de gol assim que acontece na vida real. Falei, irmão, isso aqui é no FIFA. Toda partida acontece. Todas. Todas as partidas. Tem algum gol desse jeito, assim. Aí eu falei, para de mamar a EA Sports também, né? Pô, o cara que defende esse jogo aqui, ele é um, pô, maluco, né? Só pode ser funcionário da EA. Boa! Nossa, ele se deu um tortasco, goleiro. Vamos. Vamos, Híbrick. Entrou bonito. Lindo, lindo, Rafinha. Vamos. Nossa, time segura. Finalzinho do primeiro tempo. Eita, ganha essa bola limpa. Boa, Van Dijk. Vira. Ah, nossa. Meu Deus, Van Dijk. Que isso? Nossa, tá louco. O Van Dijk, ele recebeu o chapéu e tropeçou ainda. Para piorar a humilhação. Tropeçou. Tá louco, que tristeza. Aqui acabou, tá? Aqui já era. Feião, tá louco. Van Dijk! Van Dijk! Meu Deus, Van Dijk! Sai, Van Dijk! Sai, Van Dijk! Horroroso! Ganhando tudo! Caramba, horrível, Van Dijk! O Van Dijk de todo mundo é gênio. O meu é horrível. Vou colocar o Kalulu aqui. Bane, sei lá. Pronto, e banes. Caramba, o meu Van Dijk, ele tem problema na cabeça, mano. Não consegui pressionar. Acabou! Acabou! Pô, eu coloco toda essa derrota aí, mano. Toda essa derrota, não. Eu coloco... Não consigo... Mano, eu não vou falar nada. Eu não consigo nem falar, rapaziada. Minha voz... Eu não consigo raciocinar mais. Esquece? Não consigo falar. Esquece, é isso. Vários barra vários. É isso mesmo. Van Dijk maldito. E acabou. 7 barra 7. Nossa, que vergonha, mano. Caramba, 7 barra 7. 7 e 7. Vamos ver se eu consigo ficar positivo, pelo menos. É possível? Olha o Van Dijk. Esse aqui é o melhor zagueiro ouro do jogo, né? Esse aqui, ó. Cadê? Mano, passaram a caceta no Van Dijk. Mano, quem inventou esse replay? É um maldito, rapaziada. Pra não falar outra coisa. Quem inventou isso aqui? É horrível esse replay. Vamos lá, vamos lá. Bora. Caramba. Nossa, tem gasgueia aqui, mano. Jogo maldito. Vamos lá, próximo adversário. Porto Avan, Deveen, Salibá, Kleber. Ô, valeu. Toma o gol. Eu morri. Um belo gol. Um belo gol. Vamos pra premiação, né? Premiação. Infelizmente, ficamos negativos aí. Mas valeu. Tentamos de tudo. Infelizmente, tudo, tudo, tudo deu errado hoje. Assim como tudo deu errado semana passada. Assim como tudo deu errado há duas semanas atrás. Há três semanas atrás. Há um mês atrás. E por aí vai, mano. Tudo, tudo, tudo. Dando sempre errado nesse jogo maldito aqui. Não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. É isso. Só aceitar. E vamos tentar na próxima, né? Jogar melhor. O importante é participar. Fazer o quê, né? Tá louco. É isso. Ai, que desacaceta aqui, rapaziada. Nossa, passei muita raiva hoje, mano. Pô, passei muita raiva hoje. Uma raiva indescritível. Vamos pra premiação e... Pras notas também. 7 barra 8. Que vergonha. Com sorte, eu consigo pegar o pombo na semana que vem. Vamos abrir isso aqui. Deixa eu aproveitar e dar as notas, né? Vamos lá. Deixa eu dar as notas aqui. Caramba, mano. Eu tô jogando muito mal. Tá tudo dando errado. Eu acho que o meu play, ele tá amaldiçoado. Eu preciso tacar um sal grosso nesse play, mano. Enfim, notas da WL. O Hendrick. O Hendrick é bom jogador, mas perde muito gol. Mas no geral ali, ó. Conseguiu fazer os golzinhos, vai? Eu lembro de vários gols do Hendrick ao longo dessa WL. Nota 4. Hansen, sumida. Não fez nada. Zero. Rafinha. Rafinha. Terrível hoje. Jogou nada. Zero. Charlton. Foi o único que jogou bem hoje. Vai receber a maior nota. 5,5. Bom, Charlton. Boa assistência. Faz vários gols. Craque. A Patry não jogou hoje. Por ela não ter jogado hoje, por ela não ter entrada em campo hoje, fica sem nota. Não tocou na bola hoje, né? Putelas. Putelas, boa jogadora. Cracaça. Pô, colocado. Trivelinha ali. Passes incríveis. Pô, nota 4 hoje pra Putelas. Mentir. Terrível hoje. Errou tudo. Tudo errou. Zero. Aqué. Horrível esse Aqué. Zero. Van Dijk. Nota menos mil. Horroroso. Alexander Arnold. Gostei do Arnold. Nota 1. E o... E o Alisson aqui. Nota 3. Sei lá. 3. E o banco 0 pra todo mundo. Caramba, que W horrível. Vamos lá. Cifre é um lixo. É um lixo esse jogo. Desculpa aí, o telespectador. Desculpa o desabafo, tá? Eu... A galera que me acompanha há muitos anos sabe que eu sempre fui um cara de boa. Mas esse FIFA aqui é horroroso. 7,77+. É mulher ou é homem. Sei lá. Eu sempre confundo. Suíço, goleiro. Ah, é o Sommer, né? Beleza. Sommer. Beleza. 7,77+. Nossa, mano. Caramba, eu perdi uns 3 meses de vida jogando isso aqui hoje. E raiva indescritível. Caramba, mano. Tá maluco. McAllister. Show. Aqui é céu, né? Ah, vou dar céu em todo mundo. Pô, pelo lado bom pra eu pegar o pombo. Pensando pelo lado bom pra eu pegar o pombo semana que vem. Eu preciso ganhar 3 só. Eu preciso ganhar 3 de 15. Eu acho que dá. Eu vou lutar. 11,81. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa aí. 11,81. Zagueiro inglês. Da Liga das Mulheres. Ah, esquipa isso aqui, né? Esquipa. Esquipa tudo isso aqui. Ah, aqui manda. Aqui é céu, 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 céu. E manda um pouquinho. É que o armazenamento tá quase acabando aqui. Ih, acabou o armazenamento? Opa. Ô, rapaziada. Acabou, hein? Ah, não. Céu, céu, céu. Team of the Week. May. Esquipa. Quem é esse... Quem é o argilino do McDonald's mesmo? Ah, guiuri. Pode crer. 86 mais. É o guri, né? É o guri. ME, espanhol. Ruim. Quem que é? ME, espanhol. Espanhol? Ah, Grimaldo. Pode crer. Tudo forragem. Tô até meio sem voz. Caramba, hoje eu tiltei muito. Tá maluco. Grimaldo. Foi. Armazenamento. Show. E agora, pra finalizar... Último 86 mais. Lateral direito, inglês. Alexander Arnold. O Arnold que tiran... Que usamos, né? Nossa, a premiação foi... Péssima. Que premiação horrível, rapaziada. Mas valeu, pô. Valeu, valeu, valeu. O editor, tenta fazer milagre com esse vídeo aí. Porque, nossa, joguei malzão. Deu tudo errado. Tá maluco, mano? Que tristeza absurda. Oh, dancing tunes.